Esse é o primeiro ano que nós estamos aqui na feira. E qual é a nossa expectativa? Aprender sempre mais, né? A gente tá vendo aqui muitas coisas novas, muitas novidades. Então eu tô aqui pra convidar vocês. Esse é o primeiro dia da feira, está maravilhosa. E olha, eu vou falar pra vocês que até domingo a feira está aqui. Vocês não vão perder. Eu tô amando o que eu tô vendo. Tem desde o de tricô, a pintura, artesanato com bananeira. Eu amei muito. Então venha que vocês não vão perder. É muito conteúdo, gente. Essa feira tá sendo incrível já. Logo do começo, né? Mal começou. Eu espero muita coisa dela. Tem muita coisa legal acontecendo. Muito sangue de novo. É a primeira vez aqui na feira. Estamos gostando muito da organização. Você tem muita possibilidade de compra, de participar de aulas. E a gente quer ver todo mundo aqui ao longo da semana, que vai até domingo. Não percam a oportunidade. Hoje nós estamos aqui, marcando presença nesse evento de relevância imensa dentro do cenário das artes. Hoje em dia, a gente tem um mercado de arte muito crescente. E aqui a gente trouxe um stand que traz workshops de gastronomia. Mas que a gente fala não só da arte de cozinhar, de criar pratos. E a gente tem uma série de produtos também que podem ser criados pra essa área de gastronomia. Vem aqui conhecer nossas propostas. Nós estamos mostrando o nosso portfólio novo. Tem muita coisa pra você conhecer. Vem pra cá. Você não vai perder a oportunidade de vir pra cá. Acabou de começar. Tem um monte de coisas incríveis pra você. E eu quero te ver. Te dar um abraço, dar um beijo e matar a saudade do Rio. Tô te esperando. Um abraço, Dr. McDonald's! Brwahication, com Frederica, esqueça de wasteles para fazer uma passção rápida. E o seu investimento já está ficando muito Tuesday. Ad� armar as coisas estão ficando muito mal.